Na combo na Yesu Masia Nazareth Em nome de Jesus de Nazareth Oya Zanzamba Solopea Bomoy E o verdadeiro Deus da vida Ndeto Sambeli Boyez Pena Kondimato Lobby Amen Mbote Nabiso Nossas Saudações Bom dia Bom dia Como é saúde taboa? Ya falo obrigado Pai Ya Deus do abençoa Fazer a chose em você aqui Vamos pegar a palavra de Deus Actos dos apóstolos capítulo 14 Verso 8 Que não na verser 12 Na tangi na combo na Yesu Masia Nazareth Mbote Nabiso Na bandeli na tangi na combo na Yesu Masia Nazareth Mbote Nabiso Na bandeli soupo nandegomua Komprenagite Alandamouta mayele Na tangi na combo na Yesu Masia Nazareth Mbote Nabiso Mbote Nabiso Tocquei Ndadi Verso 8 Alisina costumava Estar citado Certos homens A l'entado Paralytico Des seus nascimentos Il écoutait par l'épaule Et Paul fixa le regard sur lui Et voyant qu'il avait la foi Pour être guéri E esse homem ouviu Paulo falar Quando Paulo fixou nele os olhos E viu que ele tinha feito para ser curado Disse d'une voz forte Lève-toi droit sur tes pieds E ele se levanta de bons e marcha Disse a ele em voz alta Levanta-se de rei dos outros pés O homem sautou e começou a dar A la vida de ce que Paul avait feito A foule eleva a foi e disse A langue licaonienne Le dieu sous forme imensa Descendu vers nous Quando as multidões virem O que Paulo tinha feito Gritaram em lingua licaonica Os deuses em forma de homens Desceram até nós Vamos finalizar o verso 11 Obrigado se você pode me sentar Agradeço a Deus Jesus Christ Nazarene O Deus que alegra o meu coração O Deus que é a minha força E tudo o meu O Deus que é a minha força O meu Senhor salvador As pessoas tiveram a graça Que se conta com Moisés Moisés se decepcionaram E foram embora Sadrach, Meshach, Abed, Nego Basta aqui, Confiance E pai a Daniel Mais na força O lion Na fornecer dente Daniel a salaguité Sadrach, Meshach, Abed Não fizeram confiança A Daniel Mais na fornele A de fogo Daniel Lá não esteve Israel a salaguit Moisés Confiance Atambul Na baño na deser A bimisi Baño na moca Bisi Baño na boumbo Mais a sou Isi Baño Quelque par A cote Baño Na boca Na la cate Israel confiou A Moisés Tirou do Egito Mais não fez Entrar na terra Prometida Ficaram no deserto Eu lhe fiz a graça Que aceitamos Jesus Tio de Nazaret Esse Deus Não abandona Ninguém Muitos erros Cometidos Se fosse o teu pai Poderia te abandonar Mas Deus Viu Não te abandonou Papa Ozan A bere A bere A bere A sala Só que Mua Sina Obete La Tolo Boz Amo Moco Só que A imona A A Muitos erros A mulher Que tu batizou Peso Se ele notasse Aquele erro Poderia Te dizer Mas Deus Viu Esses erros Mas não Te abandonou Mama Ozan A foto A bere Grave O Mua 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 Eu vejo viúva, o homem prometeu, mas um dia esse homem morreu, ele foi embora. A mãe me afirma também prometeu ao marido, mas o marido quando morreu, ele ficou. Porque ele se mete com a mamãe, ele se mete com a mamãe, ele deixou o homem e ele voltou. Mas Jesus dizia Nazareth. Ele está contigo quando estás em vida. Azala kanaona batangu apasi. Tango batu nyo sobabuwa kisi yo na muma komplike. Po osali ereru moko grafu na misu abatu. Po saliba foti moko grafu na misu abatu. Hata mbali tomu asina yope akondaneyo. Hata banaba akondaneyo. Eglizi pe sispanreyo. Mes anans ambuatik abissoté. Pendant que les hommes t'abandonnent. Oh, j'ai béni la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, ton père t'abandonnera. Ta mère t'abandonnera. Même ceux qui sont autour de toi t'a laissera. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Même dans tes erreurs, dans tes faiblesses, il te sirpotera. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Que seja louvado. Merci aussi na longe de cette église. Il y a zaga frère Ponangá. Il y a un irmão. Il y a un ami. Un amigo. Il y a un collega. C'est vraiment une famille. A verdade, une famille. Pastor Rabbi George Mala. Pastor Rabbi George Mala. Un grand merci. Un grand merci. Merci papa pour la confiance. Merci nos collaborateurs, Nyonso, et pastor. Bino Nyonso, Baya Edo. Bino Nyonso, Baya Dadi. Bino Nyonso. Sonatangu bakombo na binoto. Vos nomes non vams. Muito obrigado, homem de Deus. Muito obrigado, homem de Deus. A oração da manhã é um mistério. 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 A oração da manhã. A oração da manhã é um mistério. 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 Bíblia sepeli singa Ana oyo Ana oyo Sacrificate Eli Akuma kio ndireli bakupona inatempelo Akuta yazo sambela Azulela pa inanzam Iye azalaki kwa kusapuye na beto Sacrificate Eli Aie pa ya an Ana malobe sili Abandiko hebi sanzambe kata motema Malobe sobi malisute Sacrificate Eli Aie bisye A lobi yo ana Jiska kan Oko langwa kama sanga Oh bien aimé dalle seigneur Nabomoto Eza ki li baku Nabomoto Eza ki pas si Moi si baso imiliye Ese ngele kouta zombo tate Azalaka kayimoko Bien ke la consolation de son mari Me penina Ete a kote Azon komplike an Azon le la Atikin zambete Aluki ba nga kisite Aluki ba mama songolote Azon se prosterne de ventue Po azlela nzambapes sabiyano Me ini shose tonans Mo sali nanzam Aie bisye Na momaya priyere Ke ana Oko langwa zi tangonil Ana pesi reponsa ma bete Soke zala ki yo Meloni mo ko longwe glise Olobi pasteur Asepe lanasterlite nanga Asepe lanakosangamabota nanga Nana osambe lanzam Na seba imiliya Sua penina Me yazolo banana langwe Eske ya moni Panana merima sanga Oyo jara mo salantzama Nengeni Olobi nga koulo mwe glise Ana zi E loko loko la chok Ana teve Algo ko mo shok Me alobi na langwe Na langwe Na langwe Na olu kandenzam Po na meurturye Mo tema E loko sepeli sanga Panako zana Respet na moussali nanzam Panako banako Onore grasa Kwe salikola moussali nanzam Maloba msu moussali nanzam Ko loba na yo Yaya yo ko mo na mo li baku Menzo ke za li baku te E za fwa on zamba Utilize ye Po eme me ma yo Na destine A pomo inayo E za moutu a comprandi nga Zana respect na ba sali nanzam Be ya ya Nana hep sa pa na neglise A tomoni moussali nanzam Mou na ba finga Kaya na teve Yo kanga mounoko ya ya So ki as salikam Kwe salikopas Sambela po na ye Ko sa la kampani ya ba defo na ye O ko sa la moudi So na fongoli parenthèse Na mou na ensamou chapitre 16 Na premier verset soko bandi Biblio talisa diso O mou na ya ana Na komo ya samuel A zonle la po na roi saoul Nzambazoye bisaye Jisqu'a quand O ko le la po na saoul Parce que je l'ai rejeté Et si na boi qui y est Mais la perso dont diepale Qui l'a rejeté Afandika na tron Na tuni motouna En sike nzamba Mando banga saoul Po alobane lo mwa na kichou Parce que o detrui israel Okota ki na volonté na ngate Mais na volonté ya peple Lo mwa Mais nzamba tikiye wana Nzamba soko banga ye Non A ebi pourquoi tikiye wana Deus sabeu Por que que le deixou a i Si konzamba tikiye na kich Deus le deixa no trono Por que ni samuel Lomola lo mwa kichete Por que que samuel Lomola lo tirou Leroy sa nabana na nzamba Na kachandago anzamba Os afilis de deus Dende da casa de deus Esiba longoliba saile Nzamba e moussou na kich Mais eza na compétence na yete A yuk el asumo sa anzamba A yuk el asumo sa anzamba Abang el asumo sa anzamba A se lanza me na ba disipline Tena kathéglise C'est char d'enfant de dieu C'est char des enfants de dieu C'est char des serviteurs Bazana sa malédiction Parce que dieu sait Pourquoi il a laissé son serviteur Sur la chaise Ou sur le trône A yibi Nganoto le ki nzambé na maelete Nzambé ma moukolo A yibi nina osala A tikiye na trône Me aoi psa samuel si na rejeta ki O mouniye na trône Tika ye nzambé yupone a tikiye nanua Na kangi parantez Anu mkolo moko Bae na mouana Bae na mouana Bae na mouana Yoka nenga bengeli moussa yunanzam Oya bima lokola a tout kaya Akele ki no prinsipo Akele ki no prinsipo era gomotropé Nizok a zokzake muté maté Akele ki no prinsipo era gomotropé 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. A gente se coloca em tránsas Então eles não estão nas casas Eles têm um plano roto A alteir de forma A alteir de forma Essa é a gente que eles não dizem their own Eles dizem que eles vão atar Eles dizem que eles vão atar Eles estão em 35 anos Eles daqui de uns anos Eles pensam que eles estão no seu tempo Mas eles estão no seu tempo Eles dizem que eles estão no seu tempo Eles dizem que eles estão no seu tempo Eu sou peça natal Ok okufa no kit Ok okuma Koko na cor Nani a zonima Zamba sale laie bongo Nana peça zambeta Zamba sale laie Okufa na pieja Bangunate Okufa na pieja Bandok eglisi Bachelo minelome Yo coleka Bachelo ba limit Yo go traversé Batonga yon Zamba tongi Sokiba tongi Yon zamba tongi Salve-teu o seu tempo a Deus da o seu tempo a Deus da a Deus aquilo que tu tens nós somos a marca daqueles que o povo tem Deus que não come a divina de ninguém vou haver um parentes aqui se ir na igreja a gente vai notar que há pessoas quando um voto não falam até o pastor não é um pastor assim como eu estou chamando acho que estamos passando mas na realidade não é um pastor faz isso aí se tivesse cem a gente vai pintar a igreja a gente vai sair de Deus não há besoin de mim agora você vai passar 30 eu comecei na igreja eu comecei na igreja eu comecei na igreja mas eu comecei na igreja mas eu comecei na igreja mas eu comecei na igreja para todos se cair porque tudo se foi mas porquê porque esse tipo de pessoas não param a divina é o mistério da viva de serebta o longo lindzamba remplacê o longo lindzamba remplacê Deus não vai substituir do jeito que você tira só que o longo lindzamba remplacê na levir e vim quando tu tiras Deus acrescenta com fermento Deus necessita da parte dele antes de dar a sua parte Deus me vim a dar a mensagem da fé porque o cristão vive como se fosse nada está acontecendo antes de ir na conclusão quero te lembrar que a oração não leva a Deus a te dar ou a te responder se a oração apenas dá-se resposta muitos não deveriam passar tempo lá no Benfica a oração não vai substituir do jeito que você é o fogo o que leva quando tu oras e Deus te responde imediato exalte-se a oração E a oração feita com a fé Porque a fé na oração é a parte de Deus Porque a parte de Deus Porque ele é chamado o consumador da fé Você procura Agora eu posso olhar O domínio de alimentação Se perguntar a mulher sonamita Ele vai te dizer Como Elias não é o consumador da fé Mas sim do fuso ou do bolo Por isso ele deu o bolo Elias também é a mesma coisa Como Elias não é o consumador da fé Ele vai te dizer Que ele não é o consumador da fé Ele vai te dizer Que ele não é o consumador da fé Em relação a ele Ele é o consumador da fé Nós estamos em relação a ele E a o consumador da fé Os amelis Os amelis Os amelis Os amelis E a fé O seu coração Eu disse algo para eles Hebreus capítulo 11 No versículo 35 Tina 39 Bíblia, o Bíblia Não abandone a sua segurança A qual é attachada Uma grande remuneração A qual é a 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 remuneração Ele é o consumador De a fé A qual é a remuneração Exater L'église A qual é a remuneração Mas o que te falta É só a fé! Tu priei bem, tu gênes bem, tu faz tant de sacrificios mas não há nada que evolui porque você não acredita. Agora, você não acredita. 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 Agora, você não acredita. Você não acredita que você acredita. Só a segurança. Isso tudo é risério. Só tem uma segurança. Enquanto a gente quando está acontecendo, você não acredita que seu carro é acidental, a gente que você acredita. Se o carro estiver acidental, você vai ter tranquilidade. Você vai ter uma tranquilidade. Por que você sabe que havia se a pagar. A gente que está em chargeiro. A gente que está em casas. A gente que está em casas. A sociedade assírus A sociedade assírus A sociedade assírus A sociedade assírus Assírus na assírus A nossa assírus A tua passada A tua coléleia Assírus na assírus A nossa assírus É a fé É a fé Ébrius capítulo 11 Ele disse assim Or a fé É uma fé Assírus Fermem assírus Olha o que é Assírus na assírus A mocírité A todos os lé A comer açúcar Só que osa assírus Bate la quimia Ébrius a sociedade assírus Na yo Ébrius a sociedade assírus Na yo Olha a lola Nga yeyo Nasana problema Menaza assírus Bate la quimia Nga yeyo Assírus na yo Oye na tombe Passe ou abandonnete La Bible dit ceci N'abandonnez donc pas Votre assurance A laquelle est attachée Une grande rémunération Écoutez Écoutez la suite Après avoir compris La volonté de Dieu C'est alors que vous Obsegnez Ce que vous est promis Quelle est la volonté Quelle est la volonté Quelle est la volonté Quelle est la volonté Aïe Niye Aïe Nga yeyo Aïe 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 Deser École Formation É uma escola de formação A Bíblia nos diz assim Paulo pregava Na cidade de Lystra Havia um homem Aleijado, paralítico Desde o céu da semana Ele já foi nejado Para a Bíblia nos diz assim O que nunca marchou O que nunca marchou O que nunca marchou O que se fala de marcha Então, se fala de marcha Então, se fala de marcha Mas aqui, o que é o tempo de marcha A Bíblia é de considera mesmo Des marchas que a Bíblia É de considera O que nunca marchou A Bíblia nos diz assim 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 Paulo dizia, Paulo pregava, Paulo pregava, ele escutava Paulo na versículo 9, a Bíblia dizia, ele ouviu falar de Paulo, e Paulo fixa o olhar em ele, veja que ele havia a fé para ser guéri, e viu que o homem tinha a fé de ser curado, Paulo estava a fé, ele estava no lobby, ele ouviu a fé, ele, ele estava no arroa, ele eraως anona, onde está tudo a fé? o meu amor é o que ele estava no embasado, ele estava no embasado, ele estava no embasado, ele estava no embasado, mas a igreja égo de meu cotado, pois a igualdade o cristianismo, a igreja é o cristianismo, para estar acima do cristianismo, a igreja cristiana, o quanto a gente tem que ir embora para não pagar por isso, Antigamente para orar De levar boi e cabrito Para o perdão dos pecados O que faz para que nós possamos Orar todos os dias É Jesus Cristo de Nazareth Que se torne uma oferta para sempre Vamos mudar de igreja Mas Jesus de Nazareth Vai ser o verdadeiro Deus Cet homem é coitido par les pobres Que se torne uma oferta para falar de Paulo Por que nós possamos Para o Talibão Não tem a fé Quem tem a fé Todos os estavam procurando a solução Mas quem tem a fé A fixar o mundo Para ele Mas ele teve a fé Para ser curado A Bíblia é a Bíblia E Paulo diz Diz a Bíblia E Paulo diz Os homens voam fortes No versículo 10 Leve-teu à droite Si tes pieds Levanta-te direto Sobre os peixes O povo de Deus É que torna A libertação Difícil Elisa na igreja As mamas São mais Assiguradas Que elas são os papas O mundo É que a igreja Não tem a fé AAlli AAlli A nossa igreja É só as mulheres Que caem Porque a mamãe, quando vem, está concentrada e coloca sua fé Os homens, quando moram na igreja com muito carisma A atmosfera muda no culto, mas ela precisa ser tocada Mas está lá com a mamãe Papa Simão, está lá com a mamãe Papa Simão, veja lá dos homens Eu te vejo, para vôos ao simples A gente tem isso Mas é attractivo é que você não faz isso Se você gostar, eu tenho o direito de fazer isso Não, para ver o o milagre acontecer Se você coloca, eu tenho tudo isso Não vou ter um jovem Para quê, ela vai entrar na galinha Eu gosto dela, mas como cair Esse tipo de pessoa Como será visitado o Espírito Santo? Vou facilitar o miracle na igreja Facilite um milagre na igreja No caminho do temor de Deus E na fé Paulo abandu prier à la igreja para levantar o salão Paulo abandu prier à la igreja para levantar o salão Paulo abandu prier à la igreja para levantar o salão Paulo abandu prier à la igreja para levantar o salão A monica Moutouana Kota Souca Te lema tout droit Levanta-se directo No bebekite Sire tes pieds No Como letras Mais si sobre os dois feijos Il se levant de bons A telémiro que sauter O homem sautou E começou a andar Pastor Joseph vai sofrer Orando pela libertação dos que não é a oração Eu sou evangelista Eu morro um dado certo Eu coloco a minha filha um dado certo O Senhor vai sofrer Eu morro um dado certo Se não desir Você vai ouvir o seu próprio Eu soufrer Eu morro um dado certo 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 Ou eu morro um dado certo Mas ele levantou E andou O Senhor vai sofrer Mas o Senhor vai sofrer As pessoas Os homens disseram assim Deus informa de homens Abimei catinaviso Outros pessoas já não aceitam Por causa do coração de perda Deus vai citar muito de ele Quando a seleca Quando a gente vem Quando a Angola estava bem 100 dólares 17 mil quantas Se você perdeu já Perde não Perde não Perde não Você não quer Que Deus chama na existência Aquilo que não existe Vamos terminar aqui hoje Onde está tua fé? A oração sem fé Até 6 anos de prière Sem fé Mesmo 6 anos de oração Mas sem fé Não tem fé Desde esses dias todos Que Deus te torne Mãe de fé Deus te torne Homem de fé A oração sem fé Mas o que Deus diz A oração sem fé A oração sem fé Mas o que Deus diz Bíblia lhe diz 1 Samuel chapitre 16 L'homme voit Ce que frappe Les yeux Mais c'est l'éternel Qui voit C'est qu'il a mis A l'intérieur de nous Mas o Senhor Tem fé A oração sem fé Batuba o mundo Nenhum sa Mas o mundo Bíblia laca Ou essa Kati na Lessa e foi Como a sirê A oração sem fé 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 Por favor Levant He Amém Como está O que vocês falam O que vocês falam Ou podem Os Os Com A oração sem fé Diz a Deus, Perdoa-me por falta da minha fé em ti E acrescente a minha fé. Or em nome de Jesus Cristo. Or em nome de Jesus Cristo. C'est un nome de Jesus Cristo. Or em nome de Jesus Cristo. Or em nome de Jesus Cristo. Or em nome de Jesus Cristo. быстрoso! Aleluia 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 Não 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 Quem passa esse amor nos jovens Quem passa esse amor Quem passa esse amor Quem passa esse amor Seu nome de Deus Sem serão desco no Senhor Quem vai te iria sally Quem passa esse amor nos jovens Na sengi na yo Na sengi na yo Ya moza li pamba Ya moza li se pamba Malomba ya boboi Esa li na yo Yesu namba Yoka na sengi na yo Tondi sangana kondima Tondi sangana kondima Polo sambo na ngay Esala mavek fua Biblio rodina matie Tuse kevude mandere Avek fua Tala prier Fule recevrez Yep sanza maton sona kondima Na sengi na yo Na sengi na yo Yesu Tondi sangana kondima Ata mbongge Ata mbongge koya Malina yi pa mbong Na sengi na yo Tondi sangana kondima Ata mbongge koya Ata mbongge kaya Inaikati ko Kala sungababoy na ka Sungababoy na ka Sungababoy na ka Sungababoy na ka Papa sungababoy na ka Sungababoy na ka Sim, sim, sim. Mas me perguntou Quem não pode fazer isso? Que a sampa que o mundo me sobresaltou. Aeau de frio. Aão de frio. Aidade de nós. Eu estou fazendo isso na Nazarete. Eu vou mudar isso aqui por isso. Da bêbida. Da bêbida. Da bêbida. Ame. Que a pambu a vira.